A exemplo da sexta-feira passada, mais uma vez a polícia na atividade. Nesse momento, uma madeireira foi assaltada agora há pouco em Rio Preto. Vamos pra lá já ao vivo com o Yuri Macri, que está acompanhando as informações. Yuri, boa noite pra você. Eu acompanhava a movimentação da redação ali, né? Bastante ativa, checando esse fato. Me parece que houve até um disparo de arma de fogo nesse local, é isso? Oi Nelson, boa noite pra você. Pra todo mundo que acompanha o nosso SP Record nessa sexta-feira. A exemplo da sexta-feira passada, que a gente tinha essa ampla movimentação policial. Hoje também a gente teve esse reflexo, ou melhor, uma situação parecida com o que a gente mostrou aqui no SP Record. Vou pedir pro Diego Souza mostrar pra gente um pouco dessa movimentação, porque a gente já percebe os carros saindo. Inclusive, a polícia científica estava aqui porque, como você mesmo disse, existiu, ou melhor, tivemos um disparo aqui nesta madeireira em Rio Preto. Segundo as informações, por volta das 5 horas da tarde, um homem teria entrado, rendido funcionários que estavam aqui na madeireira, levou daqui três celulares e aproximadamente 300 reais. Esse disparo aconteceu pelo fato do criminoso querer mais dinheiro e ter entrado em uma área do financeiro e atirado contra uma das gavetas. Ele viu que não tinha dinheiro ali dentro e fugiu daqui. Imediatamente, então, a polícia militar foi acionada, o copom foi acionado, o telefone de emergência, o 9-0. Eles relataram tudo o que aconteceu nessa localidade, aqui no Jockey Club, em Rio Preto. E, imediatamente, a polícia começou a fazer diligências aqui por essa região. Vila Toninho, Caique, inclusive, nós recebemos no WhatsApp da Record TV Rio Preto imagens de toda essa movimentação. O Águia se empenhou também nessa diligência e homens, os policiais militares, acabaram subindo no teto de prédios que estão ali na região do Caique para fazer a busca por este suspeito, por esse homem que teria agido nesta madeireira aqui no Jockey Club, em Rio Preto. Como a gente pôde ver, os policiais acabaram de deixar o local, saíram daqui, já documentaram tudo, certamente o local onde ele fez esse disparo, porque tudo isso agora ajuda no trabalho, no inquérito, que será aberto para tentar identificar este criminoso. Eu conversei, antes de entrar ao vivo com você, Nelson, com esses policiais que estavam fazendo o trabalho aqui, resguardando esta área, e eles relataram que, até o momento, não conseguiram localizar este homem que fugiu após praticar, então, este crime aqui na região do Jockey Club, em São José do Rio Preto. A gente segue acompanhando, certamente teremos desdobramentos ao longo do final de semana e atualizaremos o nosso telespectador, ou nesta edição mesmo do SP Record, ou na segunda-feira no Balanço Geral, Nelson. E você percebe, Yuri, que é sempre nesse horário, né? Fizinho de tarde, as pessoas estão fechando o estabelecimento, e, coincidentemente, a gente teve um caso, não faz muito tempo, foi até você que cobriu aqui, onde duas pessoas de moto invadiram uma empresa, houve até disparo também, brigas, as vítimas reagiram, você se lembra muito bem disso, e eles invadiram quando? Invadiram na proximidade do pagamento, pagamento dos funcionários, foram atrás do malote, né? Hoje, embora seja dia 12, algumas empresas já pagam o vale, porque o dia 15 cai na segunda-feira, eles fazem esse adiantamento. Outras não, já pagam no dia 20, realmente cada empresa tem aí a sua preferência de pagamento. Mas muitos assaltantes ficam de olho nisso. É por conta de toda essa situação, e os crimes têm aumentado em Rio Preto sim, furtos cresceram na casa dos 20%, os roubos cresceram na casa dos 30%, os estupros de vulneráveis no ano passado cresceram 50%, ou seja, a gente tem um panorama que a gente não via em outros anos em São José do Rio Preto. A segurança patrimonial particular tem crescido, eu estou dizendo isso por quê? Muitas vezes é interessante, datas de pagamento, vale, quem trabalha com dinheiro paga ali mão de obra, investir nisso aí, porque a gente está enfrentando isso diariamente. Com certeza, Nelson, é importante a gente verificar essas atitudes na hora do pagamento e tudo o que tem sido feito nessas rotinas bancárias, como você mesmo disse, naquele caso que aconteceu, inclusive, aqui no Jockey Club. Diego, consegue mostrar aqui para a gente? Porque se a gente subir esta rua, entrar nesta rua, a gente já entra neste condomínio das chacras do Jockey Club, que foi bem nesta metalúrgica que esses donos que chegavam da agência bancária foram rendidos e naquela ação eles acabaram reagindo, conseguiram conter esses criminosos até a chegada da polícia. Claro, a polícia reforça a importância de não reagir ao assalto e fazer igual esses donos dessa madeireira eles fizeram. Passaram todas as características e acionaram, então, a polícia militar. Mas, claro, chama a atenção o crescimento desta modalidade, desse modus operandi que a gente tem visto a cada semana e a cada dia se expandir aqui em Rio Preto, no Noroeste e também no nosso Oeste Paulista, Nelson. Yuri, obrigado pela sua participação, tá bom? Bom trabalho aí, se você tiver qualquer outra novidade, fique bem à vontade para votar no nosso SP, tá bom? E tudo vai ficando nas nossas costas, né? A gente tem que pagar por tudo isso aí. Tem que colocar concertina, cerca elétrica, trava, monitoramento, segurança patrimonial, como eu coloquei, e tudo isso não custa barato, né? O ônus da segurança vai ficando sobre a nossa responsabilidade, infelizmente, né? É a vida atual.